Uhul! Chegou a época de Halloween! Mami, vamos lá pedir doces ou travessuras? Vamos! Você gostou da minha fantasia? Mami, você tá vestida do quê? Eu tô de chanca! Ah! É tipo a chanca, só que menina! É, eu repite... Menina do céu, como assim? Eu fui brincar, olhei pro lado, a hora que eu voltei! Meu Deus! Vem cá do meu lado, mami! O que a gente tá falando das nossas fantasias? Exata! Era a mesma do ano passado, o Luca tinha que economizar... É verdade! Tá certa, mami, tá certa! E a minha, eu tô vestida de abóbora, gostou? Eu amei, Lulu! Consegui atravessar, cuidado! Olha pros dois lados e atravessa! Vamos entrar nessa casa ou nós vamos só pedir doce? Mami, vamos pedir doce só, né? Trilão! Toc, toc, toc! Bati na porta, mami! O que aconteceu, mami? Mami, a gente foi pedir doce e prenderam a gente na casa! Ai, mamãe! Mas que isso? É um corredor! Mami, prenderam a gente na casa, mami! Cuidado, não tem piso! Cuidado, mami! A gente tem que dar jeito de sair daqui, mami! Eu não acredito! A gente foi só pedir doce e prenderam a gente nessa casa! A gente foi pedir doce e deu ruim! Meu Deus! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Fomos pedir... Até travou aqui! Fomos pedir doce e deu ruim, galera! Prenderam a gente numa casa de Halloween, mami! Loloca! Vamos fugir logo daqui! A gente não sabe de quem é essa! Meu Deus! Eu caí! Vamos dar um jeito de sair daqui logo, menina! Meu Deus, mami! A gente caiu do teto! Do chão! Do chão! Tipo... Entendeu? A gente... O chão furou! É verdade! Meu Deus! É através do chão nós caímos! Então como assim? Tem que pular nos docinhos! Ah, tá! Uhul! Eu tô achando uma boa... Uma boa? Uma aventura! Quê? Meu Deus do céu! Toczes ou travessuras? Escolha o caminho certo! É, Luka! Caminho... Ele quer dizer a porta? Mas a gente tá no jogo de dois! É! Não! Não, né, mami? Ai, não é a primeira porta, mami! Não é a primeira porta! É a segunda! Parece que a gente escolheu a porta errada! Ah, não! Ache um jeito de sair daqui! Ai, mami! De novo! Como é? Eu achei que era a porta certa, mami! Mas não é! Ai, é um labirinto, Luka! Ai, meu Deus! É um labirinto, mami! Mas eu já achei a saída! Eu odeio você, Luka! Uh! Ai, meu Deus do céu! É, é, é... É a porta tá fechada! A porta tá trancada! Deve ter uma chave! Já achei a chave, mami! Nossa, Luka, você tá rápida! Hoje eu tô uma menina, o que? Ó! Agilidosa, mami! Agilidosa! Você sabe o que é agilidosa? É habilidosa! Com ágil! Ah! É habilidosa misturada com ágil! É verdade! Porque ágil, nem sempre você é rápido, mas você é certeiro, né? É, mami! É isso aí! Pula a feia! Ai, cuidado! Meu Deus! Mami, olha essa... Ah, essa sala eu gostei, mami! Gostou? Essa sala eu gostei! Vou te contar por quê! Por quê? Tem um desenho meu na parede, mami! É uma lupinha! É uma lupizinha, mami! Eu me identifiquei com essa sala! Essa sala eu gostei! E agora, Luka? Nossa, menina do céu! Eu acho que não podia pisar na plataformazinha errada, mami! Ainda bem que a gente tem um monte de mililitros! Ainda bem, né, mami? Precisamos atravessar! Então, eu posso cantar uma música para você? Pode! Pã, 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 pã... Oi! Cuidado, mami, que essa escada aqui não está parecendo muito mais escada. Ela está bem perigosa, né, mami? É, pois é. Ah, o que aconteceu, mami? Ela puxou para algum lugar. Puxou para onde, menina? Mami, vou ter que te contar uma coisa Você tá vendo esse docezinho amarelinho? Que ele é metade amarelinho, metade branco, metade um outro tom de amarelo Eu sempre vejo ele em decorações de Halloween Mas eu nunca vi ele aqui no Brasil, mami Será que vende em algum lugar? Porque eu acho esse docinho tão Halloween, mami Eu lembro um pouco daquela bala beijo, não lembra? É verdade, só que a beijo é rosa e branca, né? Mami, Luluca O que aconteceu? A gente foi comida viva Como assim, menina? Pois é, a gente tá dentro da garganta de um monstro E olha os dentinhos dele, mami Mas eu acho que faz tempo que ele não escova o dente, mami Tá meio amarelo esses dentes dele, não tá, mami? Tá muito E mami, agora qual é o caminho certo? Esse agora é esse, Lulu Esse aqui agora Ah, me enganaram Enganaram, mami Você já tinha passado e você me enganou, mami E agora é o que? Ele morreu Ih, morreu É desse? Oi O que é isso aqui? As costelas dele, mami? Costelas do monstro Costelas do monstro Tá limpinha, mamis Acho que ele tá lavando direitinho Oi, menina Cai no slime Ai, meu Deus do céu Que nojeira, menina Eu acho que isso não é slime, não Eu acho que é o suco gástrico que tem no estômago dele Verdade, Luluca Opa Opa, menina Que eu caí aqui no suco gástrico Agora tem que subir pelas costelas Quer dizer, pela coluna Pela coluna Mami, o que é costela e o que é coluna? A costela acho que é o osso da frente As costelas aqui Ah, é A costela é o ossinho que tem na frente E a coluna é o que tem atrás, né, mami? Opa, o que é isso, Luluca? Já pensou? A gente tá falando tudo errado, mami? Ah, mas a gente não sabe A gente é noob também disso A gente é noob também, gente Ai, pula esse chicletão Chicletão? É a série pro mami Ai, existe a cena de ouvido Ai, que nojo, mami Mami, que ele ainda não tem cotonete Mami, mas não pode limpar os ouvidos com cotonete, menina Só pra gente dizer, menina Que nojo, mami Mas eu acho que a gente tem que levar ele naquelas clínicas Que fazem lavagem nos ouvidos, né, mami? Pelo menos a gente não teve que enfrentar a totô Ah, a gente saiu pelo ouvido dele, mami É, isso é diferente, né? Não, gostei Porque a gente sempre sai pelo totô Dessa vez a gente saiu pela cera de ouvido, mami A gente já tá no quintal da casa dele Será que isso significa? Significa que a gente já tá quase saindo, mãe? Ah, ainda acredito Será? Será? Mami, então deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte Assim que a gente sair daqui Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer, mami? Doces ou travessuras? É isso que você vai querer fazer? É, Luluca Eu não, com certeza Porque foi isso que fez a gente ficar presa aqui hoje, mami Menina, pera aí que eu vou ver onde vai dar Ai, ai, ai Onde será que a gente vai parar? Ah O quê? Pegue uma pá Precisamos sair daqui e prender, Luluca Não vai passar nem coisa nenhuma Mami, se a gente vai ter que cavar Meu Deus, olha ali o monstro ali fora, mami Olha ali o monstro Vem, Luluca Onde? Ah, faz um buraco no chão, mami? Ai, Luluca Não acabou nada A gente entrou Foi em outra casa do mal Meu Deus do céu Achei que a gente ia sair de lá logo e não A gente veio pro esgoto, mami Que nojeira, menina Que nojeira Ai, Luluca Só foge Cheio de podridão desse esgoto, mami Menina Tá um fedor, né, Luluca? Tá um fedor de totô, né, mami? Você soltou pum? Não, mami Isso é que a gente tá no esgoto, né, menina? Você soltou pum? Não Eu não Deixa eu ver Eu acho que você soltou, hein, mami Eu nunca me soltei Nossa, mami Você tá podre, menina Desculpa Eu tava com um pouco de medo, sabe? E daí, de repente Que eu morro de barulho E quando você tem medo Você solta pum, mami? Tá alto Solta pum Ah, tá Quando eu tenho medo Sabe o que eu faço? O quê, Lulu? Eu rio, mami Eu dou risada Quando eu tô com muito medo Eu dou risada Mas eu também grito E quando eu tô nervosa Eu rio, mami Eu rio muito Quando eu tô nervosa E você? Luluca, eu dou risada também É, eu acho que você tava postejando Quando você falou E que a miglinha tá dançando? Por que que ela tá dançando? Mami, olha que bonitinha A perninha da miglinha Ela tá dançando Gente Que bonita Não, eu gostei da skin dela, né, mami? Eu acho que ela tá comemorando alguma coisa Mami, olha as roupas das nossas miglinhas Que bonitas, mami É, Luluca A gente tá muito fraca Nossa Galera As nossas Mami, e a coisinha que eu achei mais fofa É que essa miglinha Tem uma mochilinha da Hello Kitty, mami É demais, Luluca E a gente chegou no fim do mapa E essa miglinha tem um pirulhentinho de abóbora Uh, que bonitinho Uh, chegamos no fim do mapa, mami E sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Vou fazer a minha fantasia de Halloween Olha aqui, mami Vai ficar uma coisa de louco Vai ficar muito boa a minha fantasia Ué, mami, mas por que que eu coloquei dois? Eu queria colocar só esse aqui, ó Então, eu queria pôr só um também E agora eu vou ter uma velocidade Quanto de ouvir? É o máximo? Eu vou 500 Eu vou mais devagar Olha, mais devagarzinho Oxe, mas o mais devagar não é devagar, é rápido Pega o 500, Luluca Você vai ser o The Flash Menina do céu Correu, correu, correu Eu e minha mãe Fomos pedir doces ou travessuras Daí o moço prendeu a gente Dentro da casa mal-assombrada dele E depois a gente foi pra uma outra casa mal-assombrada E depois a gente foi parar no esgoto E aí depois a gente Saiu do esgoto E aí vencemos E agora Eu vou querer pedir doces ou travessuras Mas num lugar menos aterrorizante, mami Com certeza E a miglinha mandou uma coisa aqui Que eu concordo muito Ela escreveu Deixem seu like Então se vocês gostam de Halloween Assim como eu Deixem muitos likes E não se esqueçam também De se inscrever aqui no canal E eu tava vendo aqui Olha só, mami Nós temos esse escape Evil Doctor Tem aqui, ó O escape da Babá Malvada Do Doutor Malvado O escape do KFC E o escape do Pac-Man E o escape da Mr... Evil Evil's The... Ah, da Senhora Malvada Da creche, eu acho Então deixem muitos likes Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.